Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o game Space Treasure Hunters 2. Essa é a continuação do jogo Space Treasure Hunters 1, né? Esse daqui é mais um... claro, né? Óbvio, mais um game da Bispirácio e Ryo. Vamos continuar... aliás, começar essa continuação do game. Vamos lá, né? Do espaço, né? Pena que esses estão em inglês, mas a gente consegue. Eu dou um jeito, eu descubro. Eu demoro pra caramba descobrindo, mas eu descubro, gente. Mas o legal seria entender a história. Vamos dar uma olhada aqui na... na tradução. Só tem essas aqui, né? Não tem jeito, só tem em inglês. Tá, ele tá falando aqui com... esse era o... o Alien que apareceu no final do primeiro jogo, né? Vamos ver o que vai pegar nesse daqui. Nossa, tem um monte de plantas aqui, assassinas. Aqui, ó, uma planta carnívora aqui no meio dessa bagunça. Vamos... pra descobrir nesse jogo, o único jeito é ir clicando e descobrindo, né? O que a gente vai pegando, né? A caixa tá vazia, tem um treco aqui no chão. Vamos ver se dá pra pegar. A gente não tem... tem algum item? A gente não tem itens. A gente pegou aquele treco do chão. Beleza, o que que é isso? Road with a tapered end? Não faço ideia do que seja. Vamos ver se a gente precisa pegar mais alguma coisa aqui pelo chão. São ossos. Que doideira. Tem outros trecos aqui no chão. Vamos ver se dá pra pegar alguma coisa. Ah, a gente pegou um treco ali. Lighter. Parece isqueiro. As plantas carnívoras do mal aqui. Vamos pedindo pra ele dar uma olhada nas coisas aqui por aqui ao redor. Pra ver se ele acha alguma coisa. Mas, aparentemente, era só aquilo. Tem um buraco aqui. Vamos ver se dá pra entrar. Ah, uma caverna escura. Acho que não vai querer entrar no escuro, né? Você abre isso daqui com esse treco? Não faço a mínima ideia. Vamos descobrindo aqui. Ah, a gente conseguiu. A gente usou aquele treco que a gente pegou no chão. Isso daqui. E abriu a caixa. Vamos ver o que a gente acha dentro. Metal container. E se isso aqui mistura? Não mistura, não, né? Tá, não faço ideia, então. Isso aqui tá vazio. Esse treco tá tudo quebrado aqui. A gente não vai poder entrar ali dentro, né? Dá pra usar isqueiro ali dentro? É um isqueiro, parece. Não sei. Ah, ele vai usar. Funcionou. Parece que ele achou alguma coisa, será? Ah, ele achou alguma coisa. O que que é isso? Flame... Flame... Vamos aqui tentar colocar... Tentar abrir isso daqui? Não dá, né? Ah, a gente colocou o treco de ferro em cima desse treco aqui. Flame... 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 Mas pra que que eu vou usar isso aqui? Ah, é pra queimar. Será que a gente queima as plantas? É pra queimar as plantas? Ah, é pra queimar as plantas. Que droga. O que importa é que funcionou. Vamos andando agora aqui nessa estradinha que a gente fez. Por enquanto tá fácil, né? Razovalmente fácil. Tem um treco aqui na árvore, parece um... Que porcaria. Parece um gato e aqui um cachorro. Mas alienígenas. É um cão ou um robô. Um treco azul que eu não sei o que. É uma fruta. Ah, a gente pegou a fruta. Strange fruit. A gente não sabe que fruta aqui... Ah, a gente abriu com esse treco aqui. Usa esse daqui na fruta azul. Que acontece alguma coisa. Aí ela fica aberta. Tem um mosquito aqui. Um dragonfly. Não é um mosquito, é um... Nossa, esqueci o nome desse treco. E tem uma planta carnívoro aqui gigante. Uma plantinha aqui embaixo também. Vamos ver o que se dá pra mexer nela. Acho que não. Pra que a gente usa isso aqui? Será que a gente pega água na fruta? Ah, isso mesmo. A gente pega água na fruta. É pra dar pro cachorro? Não, né? Pro gatinho? Não. Pra que a gente dá essa água? Pra plantinha? Será que dá pra vir pra cá? Vamos pra cá. Acho que não. E pra cá? Tem um buraco aqui também. Ah. Não, não tem nada aqui. Pra que que usaria essa água, então? A gente tem que descobrir, né? A gente tem que fazer alguma coisa com esse cachorro? Ah, a gente usou o isqueiro no cachorro. Como assim? Aconteceu alguma coisa. Ah. I think I have a battery like that in my ship. A gente tem que voltar pra pegar a bateria no... No... Na nossa nave pra colocar no cachorro? Ou algo assim? Vamos voltar então pra dar uma olhada aqui na nave. Pra ver se é exatamente isso. Ele achou a bateria? Achou. Vamos colocar a bateria no cachorro, então. Pra ver o que a gente tem que fazer. Além disso, né? Bateria no cachorro. Ah, ele ligou. Tá examinando o som? Algo assim? Ah, ele vai pegar o... O bicho que tava ali em cima? Ah. O que que é isso aqui? Meu Deus. Por alien. A gente pegou uma coisa nele. Não sei. Vamos ver. A gente pegou esse treco. Aparatos for position determination. Pra gente descobrir. Vamos usar isso aqui aqui, então. Pra ver se... Se a gente descobre um caminho. Que a gente vai se perder se não usar isso. Beleza. Parece que ele achou o caminho com aquele negócio. A gente usou isso aqui pra achar o caminho. Tá. Tem uns trecos aqui no chão que eu não faço ideia agora do que fazer. Vamos dar uma olhada por aqui primeiro. E agora? Tá. A gente tem que passar quando isso aqui sair ou... Acho que quando sair... Não sei. Quando... Ficar aberto. Que porcaria. Eu não sei. Aí, deu. E agora? A gente conseguiu passar. Animal bônus. Um monte de ossos de animais. Ossos de animais aqui. A gente pegou alguma coisa? Pegamos um Stranger Key. Uma chave estranha. Agora temos umas máquinas aqui que eu não sei do que que é. Não faço ideia. Tá, vamos olhar as máquinas aqui pra ver se tem alguma dica. Vou lendo aqui e tentando ler esse inglês aqui, mas... Vamos ver isso daqui. Instrumento... Onde será que a gente vai ter que usar isso daqui? Não funciona nisso? Também não. Ah, tem uma escada aqui. Será que a gente desce pra cá também? Nossa, é grande esse lugar, né? Ah, o final é aqui. A gente tem que pegar essa planta? Sei lá, o que que eu vou fazer com essa água. Meu Deus. Tem um botão aqui também. Na parede, algo assim. Um símbolo, triângulo. Ah, uma porta? Será que a gente usa essa chave aqui? Nossa, a gente usou. O que acontece agora? Ah, tem uma alavanca. É pra desligar isso aqui? Eu sei lá. Seja o que for, a gente não achou o que a gente precisava. O que que a gente deveria fazer por aqui? E aquela água que a gente pegou? Que eu não sei pra que que serviria. Ah, a gente usou a água aqui, ó. Pra limpar o treco. Tem umas marcas aqui. Beleza. E agora? A gente colocou a água aqui do lado, no barril? Foi isso? Acho que foi isso. Foi sem querer também, mas tá bom. Vamos ter que descobrir desse jeito mesmo, né? Colocando as coisas. Colocou a água aqui nesse, tipo... Nesse lugar. E funcionou. E funcionou. Que bom. Eu já tava demorando, já. Tá, a gente vai pra outro lugar agora. Vamos dar uma olhada só por aqui. Ah, stop, don't move. Não se mexa. Tá, a gente não pode passar daqui, então? Mas que droga. Como que a gente faria pra passar? Não sei. Ah, sei lá o que aconteceu. Agora a gente conseguiu passar. Faço ideia. Mas eu vou deixar pra continuar no próximo vídeo. Porque esse vídeo já ficou bem legal. A gente conseguiu passar uma partezinha boa. E estamos indo bem. Mesmo em inglês, a gente tá indo bem. Estamos descobrindo aqui, aos poucos. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima, galera.